O exército ucraniano disse ter atingido um grande terminal de petróleo na Crimeia na segunda-feira, que fornece combustível para o esforço de guerra da Rússia, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a guerra entrou em uma fase importante. Ambos os lados estão enfrentando a questão de como sustentar sua custosa guerra de atrito, um conflito que começou com a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e que não mostra sinais de resolução. O Estado-Maior da Ucrânia disse que o terminal de petróleo em Feudôzia, na costa sul da península da Crimeia, ocupada pela Rússia, tem fornecido combustível ao exército russo e que o ataque foi parte de um esforço contínuo para minar o potencial militar e econômico da Federação Rússia. Autoridades russas instaladas na cidade de Feudôzia relataram um grande incêndio no terminal na manhã de segunda-feira, mas não disseram o que pode tê-lo causado. A Ucrânia tem cada vez mais mirado às áreas de retaguarda que são essenciais para o ataque da Rússia, agora em seu terceiro ano. Ela desenvolveu drones de longo alcance que atingiram depósitos de petróleo e refinarias, bem como arsenais. O objetivo da Ucrânia é prejudicar a capacidade da Rússia de dar suporte às suas unidades de linha de frente, especialmente na região oriental de Donetsk, onde o principal esforço russo no campo de batalha está sobrecarregando as cansadas forças ucranianas. Kiev ainda aguarda a resposta de seus parceiros ocidentais sobre seus repetidos pedidos para usar armas de longo alcance que eles fornecem para atingir alvos em solo russo, em especial, é claro, dos Estados Unidos, que não libera o uso das armas de longo alcance. Os desdobramentos dessa questão podem ocorrer no próximo fim de semana na base aérea de Hamstein, na Alemanha, quando os líderes de defesa das mais de 50 nações parceiras que coordenam a ajuda militar à Ucrânia devem se reunir para tratar sobre esse tema. O conflito tem sido, em grande parte, uma guerra de atrito, que requer grandes quantidades de munição. No domingo à noite, Zelensky disse que a guerra está em uma fase muito importante, já que o exército ucraniano trabalha duro para manter as maiores forças russas sob controle no leste, enquanto também mantém terreno na região da fronteira russa de Kursk, que capturou há dois meses. Mas não mencionou que Pokrovsky pode cair para as mãos russas a qualquer momento, como aconteceu recentemente com Voledar. Segundo o próprio Zelensky, a Ucrânia precisa pressionar a Rússia da maneira necessária, para que a Rússia perceba que a guerra não lhes trará nada. Continuaremos a aplicar uma pressão ainda maior sobre o país, porque somente por meio da força podemos aproximar a paz. Enquanto isso, a Rússia disparou seis meses de vários tipos e 74 drones Chahed contra a Ucrânia durante a noite de domingo para segunda-feira. Restos de meses caíram em três distritos de Kiev, causando pequenos danos à infraestrutura civil, iniciando um grande incêndio. Foi o que disse o prefeito da região, Vitaly Klitschenko. Ele disse ainda que ninguém ficou ferido, mas três fragmentos de meses caíram em um jardim de infância, sem dar muitos detalhes. O chefe interino do Departamento de Comunicações da Força Aérea da Ucrânia, o comandante Yuri Inat, disse que dois dos meses hipersônicos Kinzhal, que foram abatidos sobre a região de Kiev, tinham como alvo a capital Kiev. De acordo com o comandante, apesar de estar ficando mais difícil, apesar das melhorias da Rússia e do uso de novas táticas, hoje tivemos dois abates. Apesar das altas taxas de interceptação na Ucrânia, algumas armas ainda conseguem passar. A Rússia está aprendendo com seus erros e com os nossos erros. Eles estão melhorando sua tecnologia para que possamos abater menor quantidade desses mísseis, foi o que disse o comandante ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia disse que abateu quase duas dúzias de drones ucranianos durante a noite. A Rússia vem usando armas dos Estados Unidos e britânicas contra as importantes unidades russas. Por exemplo, em 5 de outubro, as forças ucranianas atingiram três postos de comando russos usando mísseis Storm Shadow e foguetes de MLRS fornecidos pelo ocidente em Avdika, em Donetsk, e são disparados pelos sistemas HIMARS. Os ataques atingiram os postos de comando da 35ª e 27ª brigadas de fusereiros motorizados separadas, bem como do 2º Exército de Armas Combinadas das Forças Armadas Russas. Os foguetes de MLRS fornecidos pelos Estados Unidos têm um alcance de cerca de 70 quilômetros e são disparados de lançadores HIMARS. Eles foram o divisor de águas para a Ucrânia quando chegaram pela primeira vez no verão de 2022, permitindo que o país atacasse as forças russas em territórios ocupados com muito mais precisão do que antes. A Ucrânia já usou mísseis Storm Shadow fornecidos pelos britânicos com alcance de até 250 quilômetros para atingir alvos militares russos na Crimeia, um território soberano ucraniano, que foi anexado ilegalmente pela Rússia lá em 2014. Inclusive, um Storm Shadow atingiu um quartel-general da Marinha Russa na região. Kiev há muito argumenta que as restrições ao uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente estão sufocando seu esforço de guerra, enquanto Oshhton afirma que permitir que a Ucrânia atinja profundamente o território russo com suas armas poderia agravar a situação, empurrando a guerra até mesmo para ataques nucleares dentro da Ucrânia e colocando a OTAN na guerra direta contra a Rússia. Após restrições do YouTube, contra o área militar, criei o canal Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.